Eu nunca duvidei da segurança nas urnas. Se você olhar a frase toda, que inclusive está na DV Senado para todo mundo acompanhar, nós estávamos naquele momento discutindo uma mini-reforma partidária eleitoral, mas que a maioria absoluta dos senadores e dos deputados federais aprovaram essa reforma e ali nós queríamos dar uma certa segurança para o eleitor que havia tido um questionamento sobre a segurança das urnas. E foi quando eu disse, o eleitor quer saber, será que o meu voto, então foi nesse contexto que eu fiz. Nós, inclusive, derrubamos o veto da presidente Dilma. Não só votamos, como derrubamos o veto da presidente Dilma a favor de um voto impresso. Mas depois disso se passaram sete anos, onde nós fizemos audiências públicas, o TSE esteve conosco, repito, foi num bojo de um contexto e depois ficou muito esclarecido.